A Giovana está perguntando, a Giovana Andrino, qual comprovação que eu preciso ter morando no Brasil para comprar uma casa de locação para investimento? Documentação? Ela fala aqui, qual comprovação que eu preciso ter morando no Brasil para comprar uma casa para locação? Bom, a comprovação, se ela trabalha assalariada, a gente vai precisar de uma cartinha do RH informando o ganho, o faturamento dela dos últimos dois anos e quanto ela está ganhando até a data atual e o salário dela anual. Se ela é um indivíduo que é um profissional autônomo, aí a gente usa uma carta do contador colocando essas informações. No bate-papo com o cliente, a gente já traça esse perfil do cliente e explica, envia o e-mail já com uma simulação para entender os números e a documentação necessária. Agora, a gente tem uma opção também de estar comprando uma casa como estrangeiro sem comprovação de renda, ou seja, a cliente pode não ter trabalho ou pode ser um aposentado que não tem uma renda suficiente e consegue estar comprando uma casa aqui, desde que tenha a entrada e as reservas solicitadas pelo banco. E o que é? Ah, peraí, que agora nem eu, nunca eu nem ouvi... Posso fazer uma pergunta que uma pessoa que está assistindo me fez? A Isabela, do Brasil, ela falou o seguinte, nós já vivemos, ela e o marido, aqui legalmente por quatro anos, alugando e sempre todos os pagamentos foram feitos em dia. Agora, nós vamos voltar também legais por conta de oferta de trabalho do meu marido. Então, qual é, o que ela precisa fazer para se qualificar para comprar uma casa e qual é a vantagem dela já ter social security, dela já ter morado aqui quatro anos legalmente, de ter pago tudo em dia? Mas tem alguma vantagem? Tem alguma... Então, talvez a vantagem ser que ela já pode ter um histórico de crédito já estabelecido, ela já estabeleceu desde quando ela morou aqui, isso é importante, crédito é um dos fatores super importantes na compra de uma propriedade aqui para quem está com residência. Agora, saber qual tipo de financiamento que ela vai poder aplicar vai depender da documentação dela, se ela é residente americana ou não, ou se ela está vindo com um visto temporário de turista ou não. Se o marido dela está vindo nessa condição de ter uma oferta de trabalho já aqui, como relocation, vocês acabam tendo, às vezes, juros melhores do que encarar eles como se fossem estrangeiros. Isso, eu faço, eu tenho muito cliente que é Miami, a gente atende muito, a Orlando também, pessoas que trabalham para uma empresa no Brasil e estão sendo transferidos para uma empresa nos Estados Unidos. Quando isso acontece, a pessoa já vem com visto de trabalho, ela já vem com autorização de trabalho, ela já vem com número de social, entendeu? E aí, ela já pode aplicar como doméstico, como residente aqui americano. A gente vai precisar, basicamente, da cópia do contrato dela que ela assinou e o primeiro contra-cheque dela, ela já pode, basicamente, aplicar. Os credit unions fazem isso, os bancos tipo credit unions fazem isso e eu gostaria de saber se vocês fazem isso também. Sim, é o que eu estou explicando agora, a gente faz bastante. Um exemplo para você, tipo, eu tive um cliente meu que ele é, era trabalhar com o Spotify, foi transferido do Spotify São Paulo para o Spotify Miami, ele com 30 dias de América aqui, crédito zero, novo, nada, ele achava que tinha que comprar corretor, estava vendendo como estrangeiro, com 30% de entrada, a gente conseguiu fazer o financiamento dele com 10% de entrada, como residente, com os juros para residente, todos os benefícios de residente, entendeu? Então, quando a pessoa está relocando, ela está vindo para os Estados Unidos com uma oferta de trabalho, como funcionário de uma empresa, ela já entra aqui com uma situação diferente, contanto que a gente comprova, você comprovar o histórico de trabalho dela por dois anos, fora dos Estados Unidos, está naquela mesma profissão, linha de trabalho por dois anos, ela está vendo como funcionário com uma empresa aqui, ela consegue aplicar como residente. Agora, é diferente se a pessoa é self-employed, se ela é empresária, eu vim do Brasil, vou estabelecer minha empresa nos Estados Unidos. Quando a pessoa é empresária, pode vir com o green card na mão, já como residente, como o Pedro falou no início, ela é um pouco mais detalhada essa questão, basta ela ter residência, aí quando a pessoa é empresária, ela vai ter que ter dois anos de imposto de renda americano aqui, com renda declarada nos Estados Unidos, para ela poder aplicar para um financiamento. É, Paulo, você vê aí, né, que o Gil está falando e que nós falamos até agora, então, não existe uma fórmula linear, né? Então, assim, existem diversas perguntas que a gente vai fazendo para o cliente e cada resposta vai dando caminho para uma direção que a gente consiga colocar aquele cliente, né? Então, por isso que é muito importante o cliente ser sempre transparente com a gente nas perguntas, porque a gente quer que dê certo aquele produto colocado para o cliente, que seja o melhor produto colocado para o cliente. Isso é muito importante que o Pedro está falando, viu, Paulo? Porque você, que trabalha também muito com brasileiros, você sabe como o brasileiro, né, o brasileiro que mora no Brasil, ele não está acostumado ainda com a cultura aqui, ele não fala tudo, ele esconde as informações, não quer falar quanto ele ganha e etc. E isso atrapalha muito, porque ele podia ter uma condição muito melhor e... Sem dúvida. Então, não pode, isso faz parte, assim, do sigilo, né, dos profissionais. Então, não precisa se preocupar que a gente segue super regra. Claro. O sigilo, esses podem estar concluídos, né? Muito importante isso. Hoje em dia, nós sabemos que os juros aqui nos Estados Unidos, comparando com o Brasil, ele é muito menor. Me fala dois, assim, não precisa me dar o cenário. Melhor juros que a gente consegue hoje, um cara que já tem um crédito maravilhoso, tem um histórico de emprego, bom pagador, ótima reputação, é o quê hoje? Paulo, juros, assim, estão historicamente baixos, né? Eu, quando comecei a trabalhar com financiamento em 2002, juros para americano era 7%, entendeu? Então, hoje, juros a gente está abaixo de 3%, acima de 3%, no low 3%, entendeu? Então, vai depender da situação, mas... E os juros estão subindo, né? Então, a gente tem visto aí o mercado, né? Da última semana para cá, os últimos 10 dias, está uma tendência de alta, né? Mas ainda está historicamente baixo na casa dos 3%. Tá, então, vamos lá, 3%, 4%. Agora, aquele cara que não conseguiu provar nada, que o cara é um risco, o pior cenário, vocês falam, cara, eu vou fazer um milagre, eu vou te conseguir o dinheiro do financiamento da sua casa, só que não vai ser tão barato. Qual que é o pior cenário que vocês já viram ou já fizeram em relação, falando nos juros? Olha, a gente pode falar de juros aí até 12%. Você está falando de hard money, né? Sim. Até 12%. Se for para falar as extremidades, o que o Júlio falou aí, nos lows 3, nos highs, né? Nos altos 2, aí perto do 3. E os juros mais altos possíveis seriam um produto aí de hard money, né? Que você praticamente não consegue comprovar nada, que seria entre 8% a 12%, aí dependendo da entrada do cliente, valor de imóvel. Eu tive um caso com a Flávia, inclusive, há muitos anos atrás, vendendo uma casa no Encore, uma casa de férias, e o cliente estava indo super bem no financiamento e tal, de repente, ele faz uma despesa gigante, ele gasta um dinheiro completamente que não estava na programação, tira, sei lá, foi um absurdo, assim, 100 mil dólares, sei lá, saiu da conta dele para alguma outra coisa. Eu sei que deu uma confusão, não estavam querendo mais aprovar o financiamento dele, e ele, para não perder a casa, a gente veio com um programa desses de hard money, que, em geral, ele tem um prazo de duração menor, não são uns 30 anos normais de financiamento, e ele quis, ele topou, ele ficou com 11% de juros na época, por dois anos, ele tinha um prazo lá para poder refinanciar depois e voltar ao normal, mas, às vezes, é a opção que exige, existe e os outros. É, são situações extremas, né? Às vezes acontece uma situação, ele é o que a gente chama, tipo assim, a última saída, né? A solução para poder tentar salvar, né, a transatividade, perder o depósito dele, entendeu? É. Mas é uma situação temporária, né? Que a gente tenta, também, já coloca num financiamento desse, já com um plano de saída, dando um plano de seis meses, no máximo, um ano, tirar ele dessa situação, entendeu? Deixa eu aproveitar vocês rapidinho. Então, pelo que eu estou vendo, qualquer um, entre aspas, consegue comprar uma casa, praticamente. Se você realmente quiser comprar, vai existir um programa... É, existe um programa para estrangeiro, como o Pedro falou também, com comprovação de renda, sem comprovação de renda. Então, você está no Brasil, você pode comprar nos Estados Unidos comprovando renda, ou comprar sem comprovação de renda. Então, quem está estrangeiro, tem essa opção. Quem é residente, quem mora nos Estados Unidos, também tem muitas opções, né? Então, é isso. É uma combinação de fatores que vai determinar o que tipo, o que caminho a seguir, né?